As Nações de Toda a Terra Vão-te adorar-vos, ó Senhor As Nações de Toda a Terra Vão-te adorar-vos, ó Senhor Dai ao Rei Vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Com justiça ele coberte o vosso povo Com equidade ele julgue os vossos pobres As Nações de Toda a Terra Vão-te adorar-vos, ó Senhor Nos Seus dias a justiça florirá E grande paz até que a lua perca o brilho De mar a mar estenderá o seu domínio E desde o rio até os confins de toda a Terra As Nações de Toda a Terra Vão-te adorar-vos, ó Senhor Os Reis de Tarcis e das Ilhas vão-te vir E oferecer-lhes seus presentes e seus dons E também os Reis de Seba e de Sabá Vão-te trazer-lhes oferendas e tributos Os Reis de Toda a Terra Vão-te adorar-vos, ó Senhor E todas as Nações vão-te servir-vos As Nações de Toda a Terra Vão-te adorar-vos, ó Senhor E pertará o índigente que suplicar E o pobre ao qual ninguém quer ajudar Terá a pena do índigente do infeliz E a vida dos humildes salvará As Nações de Toda a Terra Vão-te adorar-vos, ó Senhor 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 Legenda Adriana Zanotto